Agora com a saída do cargo de produtor do próximo filme de Godzilla e Kong, Adam Wingard, nós podemos especular qual pode ser a próxima possibilidade de produtor para um próximo filme do MonsterVerse que vier aí pelo futuro. E bom, eu trago aqui algumas opiniões e algumas pautas que nós vamos abrir aqui para falarmos sobre possíveis diretores para estarem neste próximo filme do MonsterVerse que estamos considerando como Godzilla e Kong 3. E bom, aqui vai ser um vídeo bem opinativo mesmo, eu estou trazendo dois exemplos aqui para vocês, né? Guillermo Del Toro e Peter Jackson, que são grandes diretores que já fizeram filmes de monstros gigantes e que para mim, pelo menos, são os melhores, já elevando o cargo a um ápice muito alto mesmo. Não quero entrar aqui no assunto de diretores um pouco menores, de diretores que já atuaram no MonsterVerse e que não tiveram outras oportunidades e que pode ser que essas oportunidades venham a se concretizar no próximo filme, porque eu acho que isso seria até... Eu não sei se seria meio óbvio, mas seria meio... Eu não sei muito bem, seria não imaginativo demais. Eu não sei muito bem como explicar isso, mas eu não quero entrar nesta pauta ainda nesse vídeo para falarmos desses diretores que já atuaram no MonsterVerse, porque isso é uma possibilidade, talvez seria a opinião mais óbvia para todo mundo, assim, que entende um pouco. Mas eu queria também entrar nesse lado mais fantasioso de diretores que já atuaram em filmes de monstros gigantes e que ainda não refizeram, ou melhor, não participaram de novo, mas que poderiam sim, seriam opções excelentes e seriam opções certeiras ou as mais certeiras, pelo menos, na minha opinião, para atuar em um filme do MonsterVerse e em um próximo filme do MonsterVerse e ainda mais envolvendo Godzilla e Kong. Até porque, né, estamos precisando de uma revolução para esses filmes, principalmente porque o Adam Wingard, ele não vinha fazendo um bom papel, pelo menos, atuando como um diretor que ele sabe bem aproveitar os seus personagens, né, como todos vocês sabem, né, eu já venho falando aqui no canal, ele não, ele, para mim, pelo menos, não foi um grande diretor, não foi o homem, ele, para mim, foi um dos piores, se não o pior diretor aí do MonsterVerse, comparando com todos os outros filmes, por conta também dele não saber aproveitar o protagonismo do Godzilla, né, dando mais palco para o Kong. Inclusive, eu tenho uma coisa para falar sobre o Kong com vocês mais tarde, envolvendo a série de Monarca Lakers of Monsters, que tem um assuntinho lá bem interessante para falarmos sobre o Kong, que eu acho que muitos vão gostar, muitos não. Eu achei bem, assim, ou melhor, vamos deixar para o vídeo. Mas continuando aqui o assunto deste vídeo, eu trago aqui, né, essas duas opções, e, né, para falar, né, que são as minhas opiniões, assim, são diretores, dois diretores que, para mim, seriam perfeitos para atuarem no MonsterVerse, em um filme, mesmo que não fosse do Godzilla e do Kong, e até para qualquer filme, assim, envolvendo o Kaijus, que são Guilherme Del Toro e Peter Jackson. E vamos começar com o Peter Jackson, porque ele é um cara que já há muito tempo não faz um filme envolvendo monstros, mas ele fez o King Kong de 2005. Ele é um cara que faz filmes extremamente grandes, ele é um cara que faz filmes extremamente fantasiosos, mas ele é um cara que atua muito bem com monstros. Cara, é impressionante o quão fiel é o King Kong de 2005 com o filme original, trazendo esse filme para uma tela, ou melhor, trazendo ele para um público mais avançado, em vários pontos, em várias instâncias. E é um filme que retrata muito bem aquilo que é o filme antigo. Claro que o filme antigo do King Kong, o primeiro, lá de 1983, ele nem se compara com o de 2005, né? Um filme extremamente carente de tudo, né? Um filme extremamente simples, né? Mas, claro, com todas as deficiências da época. Mas, mesmo assim, é um filme que ele consegue retratar muito bem o filme mais antigo do King Kong, trazendo ele para um CGI, para uma qualidade de roteiro, de personagens, até do próprio King Kong, do monstro mesmo, totalmente humanizado. É um filme que, sinceramente, ele tem umas três horas, mais ou menos. É um filme extremamente longo, mas é um filme que eu veria a qualquer momento do meu dia, por exemplo. E isso, para mim, é um grande ponto. Aquele filme que você consegue ver ele e sempre está entretido. Não aquele filme que você vê 30 minutos, vê 10 minutos dele e você já se sente entediado. Ou já se sente completamente frustrado com o que você está vendo, né? Mas, bom, o Peter Jackson, há um certo tempo ele não faz filmes de monstros, né? Mas ele seria um grande nome, pelo menos para mim, por conta desse ar, desse peso que ele consegue colocar nos filmes dele, da qualidade que ele consegue aplicar nos filmes dele, por conta dele ser um diretor extremamente competente. Agora, isso que eu vou falar agora é uma coisa que mais... Talvez seja até uma fake news, mas comparado até o Guilherme Del Toro, que é mais questão do diretor. Que é a questão de desistência de projetos. O Guilherme Del Toro, eu sei que ele tem esse problema, que é... Ele é um diretor que faz filmes, ele se engaja em muitos projetos, mas é um diretor que ele tende a desistir de projetos. Ele inicia o projeto e ele desiste. Já foi cotado para muitos filmes, eu não vou conseguir citar agora para vocês, mas eu já ouvi falar na indústria dos cinemas de alguns diretores que eles são geniais, mas que eles têm alguns defeitos. E talvez um dos maiores defeitos, por exemplo, do Guilherme Del Toro, seja esse daí de desistir de projetos. Ele quase desistiu do projeto do Ciclo de Fogo, né? E ele desistiu, inclusive, da sequência, né? Tanto por isso que ele não volta para a sequência do Ciclo de Fogo, né? Por isso que ele não está lá, porque ele não quis mesmo, né? Ele fez o Ciclo de Fogo, o primeiro filme lá, e que é um filme que eu não preciso falar nada, né? O símbolo de Kaiju, né? Você aprendeu sobre Kaiju com o Ciclo de Fogo. Se você é brasileiro, pelo menos, se você é da nossa terra aqui, se você não era fanático por Godzilla antes de Ciclo de Fogo, não conhecia o termo Kaiju, não conhecia nada disso, com o Ciclo de Fogo você passou a conhecer mais. Mas eu, pelo menos, quando eu assisti Ciclo de Fogo pela primeira vez, quando eu comecei a escutar mais sobre Kaijus, eu aprendi mais por conta de Ciclo de Fogo. Que daí eu fui atrás das escalas, do tamanho dos Kaijus, do maior, do mais poderoso, né? Eu fui evoluindo assim, e depois eu passei a curtir mais, ou melhor, a entender mais, por exemplo, o quesito Kaiju na franquia Godzilla, na franquia, sei lá, na franquia do King Kong, ou da Gamera mesmo, ou de outros monstros, por conta também dessa influência que Ciclo de Fogo teve. Ciclo de Fogo também me fez ter curiosidade pra conhecer Neogênesis Evangelion, que também trata de Kaijus, mas de uma forma bem mais religiosa, de certa forma, mas de uma forma muito mais inteligente também, né? De um jeito muito mais conceitual, muito bom, anime assim, que pra mim é um dos melhores também, eu assisti, eu gostei pra caramba, inclusive recomendo. E também eu tenho que trazer conteúdo aqui pro canal sobre Neogênesis Evangelion, mas, né, já faz um tempo que não sai coisa nova, né? Saiu até um filme recentemente, alguns aninhos aí atrás, mas, né, não tá saindo muita coisa nova, né? Vou tentar procurar trazer alguma coisa aqui pro canal sobre Neogênesis Evangelion, né? Mas voltando à pauta do vídeo, falamos sobre o... Falando sobre Peter Jackson e Guilherme Del Toro, né? Mas agora, né, voltando mais ao Guilherme Del Toro, ele é um cara que atua muito bem como diretor, principalmente nesses filmes que envolvem monstros gigantes, eles sabem muito bem como dirigir esse tipo de filme, e, pra mim, assim, comparando com o Guilherme Del Toro, já que eu tô colocando os dois num mesmo patamar aqui de escolha, Guilherme Del Toro, pra mim, seria, assim, o melhor a se decidir como um diretor pra ser um filme de cajula. Claro, eu tô entrando aqui no ápice, eu não tô falando aqui de deuses menores, né? Eu tô falando dos... dos... dos deuses gods mesmo, do cinema aí, pra filmes de monstro, eu tô falando aqui do... Peter Jackson e Guilherme Del Toro, né? Que seriam, assim, estupidamente, os melhores diretores pra se estarem, e pra atuarem ainda mais em um filme envolvendo o Godzilla, ou o Kong mesmo, ou só o Godzilla também. Eu acho, assim, que seria, assim, épico demais, seria uma escolha certeira, seria a nível Oscar, pra pensar, assim, bem, seria pra chegar ali na cabeça, pra tentar alcançar um Oscar igual... igual o Minosuan conseguiu. Até mesmo me afastando desses diretores, eu pensaria em arriscar em alguns outros, mas que não estão atuando tanto no cinema hoje em dia. Por exemplo, o próprio... o próprio Steven Spielberg, que é o meu diretor favorito, o meu, assim, disparado, diretor que me influenciou muito, a gostar também de cinema, e que me... Cara, ele fez Jurassic Park, cara, o melhor filme de todos os tempos, pra mim, o filme que é o meu filme preferido também, não sei se é o seu também, mas... seria bem interessante ver o Steven Spielberg tentando fazer um filme de moços gigantes, né? Tudo bem que hoje em dia ele não tá mais tão envolvido diretamente em fazer filmes, mas ele tá sempre ali, né, como... como um auxiliar, né? Ele tá ali sempre, por exemplo, nesses últimos filmes do Jurassic Park, ele tá sempre ali atuando como o mentor ali de quem tá fazendo o filme, mas... seria interessante ver ele fazendo um filme novo de Kaijus, né? Por mais que ele não... hoje em dia ele não esteja tão ativo aí na comunidade de... de direção, né? Dirigiu o filme, né? Completamente. Mas, bom, deixei aí a sua opinião, né? Eu falei aqui sobre o Peter Jackson, o Lillian e o Del Toro, mas existem muitos outros diretores, né? Podia falar muito mais também sobre esses diretores, mas aqui eu quis entrar numa pauta mais específica voltada a dois diretores que atuaram em filmes estupidamente bons e extremamente importantes pra esse cenário Kaijuesco, né? Assim, né? Levando ao pé da letra. E que eu gostei bastante, né? Desses filmes e gostaria muito de ver eles fazendo um filme sobre o Godzilla, principalmente. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comentem alguma coisa se vocês quiserem. Deixem a sua opinião aí. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.